Quer aprender um modelo lindo de adesivos, prático, fácil e rápido pra usar nas suas unhas? Fica até o final desse vídeo pra você aprender e fazer esse modelinho aí pra você usar. Comecei ali, gente, com uma caixinha de leite, ela tá toda limpinha, higienizada, tá? Seca. E fiz a marcação ali pra eu ter um rumo de onde fazer o adesivo, né? Depois eu apliquei uma base fosca, tá? Vocês precisam aplicar uma base fosca antes de fazer qualquer desenho. Eu apliquei a base errada, porque agora eu tô usando uma misturinha e como vocês podem reparar, essa ficou bem fosca. Antes eu usava ela só assim, mas agora não tô mais gostando de usar ela pura. Depois de secar, né, de seca ali a base fosca, eu vou aplicar a cola permanente pra eu tá aplicando o glitter. Você que não sabe qual é a colinha que usar pra aplicar os glitters, eu uso essa cola permanente aí, tá? E vocês conseguem encontrar tanto a cola, glitter, base, pedraria, pincel, tintas, tudo pra adesivos e joias de unha, você encontra com a minha fornecedora Silana, nesse contato que tá aparecendo aí na tela. Esse glitter é maravilhoso, gente, olha que glitter lindo, ele é super fininho e os glitters fininhos, eles são maravilhosos, né? Eu super indico vocês a comprar esses mais finos. E a colinha, gente, você precisa passar ela e aguardar secar. Quando você colocar seu dedo e seu dedo não melar, é porque já tá pronto pra você aplicar o glitter, tá? Tem que ser a colinha seca, porque depois que ela seca, ela fica bem grudentinha e aí sim é o ponto de aplicar o glitter. Depois eu peguei um cabo de pincel, peguei o vermelho vivo e fiz ali tipo uma bolinha, né, ali no centro. Vou aguardar secar enquanto seca um pouco, né? Eu vou fazer ali as oncinhas. As oncinhas eu escolhi tinta preta. Lembrando que a tinta que eu tô usando, gente, é da Corfix. São tintas maravilhosas e eu super indico. A minha fornecedora também tem. E são as minhas preferidas. Eu também uso PVA, da Acrylex e uso também da Yara e gosto bastante. Mas a minha preferida, que você perguntar, número 1, é a Corfix. Então, eu super indico. Depois eu vim preenchendo as oncinhas ali com o mesmo vermelho, que é o vermelho vivo. Mas vocês podem colocar um marrom, que também fica muito bonito. Ou até mesmo deixar só preto. Teve um adesivinho que eu fiz aqui, que teve uma seguidora que comentou que ela preferia só no preto. E realmente, naquele modelo, principalmente, eu achei mais bonito só o preto. Mas aí, gente, é de acordo o que vocês mais gostam. Se vocês quiserem preencher, vocês preenchem. Se não quiserem, não preenchem. Depois eu vim com o branco pra fazer ali o formato da rosinha, né? E esse é um modelinho, gente, que eu fazia bastante lá quando eu aprendi a fazer adesivos. Essas rosinhas aí eram um charme, né? Hoje, dificilmente eu faço elas. Então, hoje, resolvi trazer pra vocês, por ser um modelo fácil, que qualquer pessoa vai saber fazer esse modelinho. Depois eu vim com esse carimbinho de folhinhas, que facilita a vida. Então, quem tiver a oportunidade de comprar, eu indico. A Silana tem esse carimbo, mas esse que eu adquiri aí foi com a Lindalva Carimbos. Então, quem quiser adquirir, gente, ela tem vários modelos de carimbo. E carimbos são top, né? Agiliza demais o trabalho da gente. Então, eu super indico. Depois eu fiz esses tracinhos. E o verde que eu usei, gente, foi o verde oliva de tecido. E esse foi o resultado. Se gostou, curte, comenta, compartilha. E comenta se vocês querem mais vídeos. E comenta se vocês querem mais.